Abençoa, Senhor, as famílias, amém! Abençoa, Senhor, a minha também! Falemos do coração que não crê. O assunto era mais para consultório de psicólogo do que para sala de atendimento. Eu explico. O líder religioso não conciliava o amor que ele ensinava no púlpito com o amor que ele praticava. Atuava no templo, orava, lia sua Bíblia, preparava seus sermões sempre contundentes, cheias de citação bíblicas. Mostrava um Jesus que muda os corações e operava milagres, mas quando recebia as pessoas era um grosso, grosseiro. Brigava porque a cozinheira não tinha comida pronta às meio-dia e trinta. Porque o café não estava quente a seu gosto. Porque faltava a torrada com a margarina e o mamão e a laranja descascados. Era o caso de o povo dizer, quem te viu e quem te vê, prega bonito, mas vive feio. Gostaria de pregar no púlpito e gostava de mandar na rua. Entre pregar e mandar, optava por pregar lá dentro do templo e mandar lá fora. Psicólogo? Nunca. O que um psiquiatra ou psicólogo poderia fazer por ele se ele estudara mais do que os outros? Não precisava de conselho? A palavra é coerência. Jesus falou disso a respeito dos fariseus e doutores da lei. O que Jesus disse? Todas as coisas, pois, que vos disserem que deveis observar, observai-as, faze-as, mas não procedais como as suas obras. Porque eles pregam o que não fazem. Mateus 23, 3. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.